Vamos dançar, vamos beber, porque esta noite tudo pode acontecer Sou beirão, eu sou beirão, sou beirão com muito orgulho Sou da beira, eu sou da beira, terra mais linda do mundo Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras Seguimos vida fora, volta a dança, o sal e o bailarico Amar-se o manjerico, a festa não demora Agora bate o pé e as mãozinhas voar Com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar Hora de dar-lhe todo o bem que há no meu peito Dança comigo e entrega tudo Quero dançar com o meu fado e no segundo Quero abraçar o mundo